Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse final de semana que passou, a gente teve o VMA 2022. E teve a Nira, teve prêmio, ela entregou performance, e a gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas a gente vai também reagir aos looks das pessoas que estavam lá na premiação. E o que você não pode deixar de reagir de jeito algum é a esse vídeo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, já aperta o botãozinho de se inscrever, e vem comigo ver os looks bafônicos do VMA 2022. A primeira é o look da Lays, o gente que veio arrasando na premiação. Na verdade ela estava em casa, estava assim bem de boas, e aí chamaram ela para ir na premiação, ela pensou, vou assim mesmo enrolada nesse adedom que eu estou, ela botou só um cintinho no meio, para dividir a parte de cima e a parte de baixo, e ela correu para o prêmio. Se bem, gente, que não parece que ela está com um monte de saco de lixo enrolado no corpo, parece também, né? O Lil Nas X, gente, resolveu ir de cílios postiços. Ele pegou um monte de apanhado de cílios postiços, que as drags não estavam usando mais. E o que? E resolveu fazer essa roupa. Foi colando um por um, colando um por um, até dar nesse resultado. E essa roupa dele, ó, está perfeita para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Com certeza vai ser... Já Taylor Swift, gente, que eu adoro ela, acho ela uma artista maravilhosa. Ela resolveu ir de lustre de gente rica. Vê se não parece um lustre de gente rica. Aqueles lustres chiquérrimos que tem na casa, nas mansões dos ricos, que sempre mostravam nas revistas caras, sabe? Mas também pode ter sido feito, sabe de quê? Daquele material que é usado para fazer as guirlandas de Natal. Aquelas que a gente bota na volta da árvore. Também é o mesmo material, ficou bem parecido. É verdade. Já essa moça aí, gente, ela estava assim com baixo orçamento, não tinha muito aonde recorrer, porque não podia buscar, assim, numa costureira muito fina, muito chique. Ela resolveu pegar um bando de tule, enrolar, 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 e prender com uma segurançazinha. Pode ver que ela usou três seguranças para prender o vestido. Aqui a gente chama de segurança. Eu não sei como é que vocês chamam isso. É o quê? É pregador? Já essa moça tal de Sofia, ela tinha muitos pecados na vida, gente. Ela estava, assim, muito pecando, ela estava muito pecadora. Aí ela foi na igreja, fez uma oração, se confessou com o padre, e o padre disse, você tem que andar tipo santa, tipo recatada. Aí ela resolveu ir de quê? De santa, botou esse véu na cabeça, essa coisa para parecer meio que uma... Quê? Uma santa, aquela santa que tem como é? Preto e branco? Como é meu nome? Minha mãe até disse que a gente não pode ter o homem, não pode ter ela. É Santa Rita? Acho que é. Essa moça foi na casa da avó dela, gente, e o quê que ela pensou? Vou roubar os tapetes da avó, que é feito de fuxico, de crochê, né? E vou emendar e fazer um vestido. E ainda como cereja do bolo, ela usou essas tiaras, gente, que se usavam muitos anos atrás. Nos anos 80, as meninas usavam muito essas tiaras. Eu lembro que eu tinha uma prima que ela sempre usava essa tiara. Foi há 84 anos. E olha só a roupa da Beck G. Ela foi lá em Roma, lá no Vaticano, e resolveu fazer a Elza nos afrescos, Ai, que chique usar fresco, né? Que tem lá na igreja e costurou na roupa. Esse moço, ele quis fazer uma moda sustentável. Ele pensou, vou usar as cortinas aqui de casa, por que não? Vou usar. Pegou as cortinas e fez essa roupa, gente. Meteu em cima de um terninho e se jogou na premiação. Agora, pensa se a gente que vai numa festa com essa roupa, se a gente não vai ser barrado na entrada. Mas eles, como são internacionais, tudo é chique, né? Chique que doê. Já essa moça aqui, gente, ela trabalha pra Disney. Aí ela, pra não deixar assim tão descaradamente que ela ia pra lá fazer propaganda pra Disney, que é concorrente da MTV, ela disse, eu vou me disfarçar. Vou ir de um jeito assim que ninguém percebe. E aí ela foi de Minnie. Vocês podem ver que ela misturou Minnie, Margarida, e embaixo ela botou uma calça de rumeira, assim, meio um Zé Carioca, assim, no Brasil, dançando rumba. Essa moça que é a cara da Linda Quebrada, vai dizer que ela não é a cara da Linda Quebrada? Claro que é. Ela tava juntando as tampinhas da coleção que ela fazia, da Coca-Cola, claro. Ela juntou as tampinhas e resolveu fazer uma brusinha pra ela ir na festa. Pegou umas toalhas velhas, mofadas, que ela não queria mais, que não tava em uso, virou do avesso, botou as tampinhas e, ó, se mandou pro bairro. Linda e bela e... Diz que esse homem é o Tosse, gente. Bom, com esse nome, claro que ele ia esconder a cara dele, né? E aí ele foi desse jeito, com a cara toda escondida, pra as pessoas não verem ele e não pensar cadê o Tosse? Quem é o Tosse? Aí ninguém sabia quem ele era, né? Se bem que ele também podia ir disfarçado assim, pra ir roubar as bolsas das moças que estavam lá na festa. Se fosse na minha premiação, eu não deixava entrar, não. O Snoop Dogg, ele tava correndo na BR, gente. Tanto que os óculos dele, olha aí, tem até sinalização. Ele tava correndo na BR, ali fazendo o Cooper dele. E aí disseram assim, vamos lá, vamos lá naquela festa, numa premiação que tá tendo. Vai assim do jeito mesmo que tá, tá bonita. E ele resolveu ir desse jeito na festa. Agora, essa moça, ela foi pra mostrar o quê? Que ela tava com o sovaco dela em dia. Que ela tava com a depilação em dia. Tanto que ela aí levantou o sovaco pra mostrar. E a gente espera também que esteja com um bom desodorante, né? Porque se ela levanta o braço desse jeito, com um CC, gente... Meu Deus, ô meu Deus, que fedor! E a Anira, gente, que arrasou na premiação, inclusive cantou e tudo, né? Ela resolveu ir de maçã do amor. Inclusive, sabe aquele caramelo que a gente faz da maçã do amor? Ela resolveu botar nos peitos, pra tapar o peito, né? O caramelo ali da maçã do amor. Agora, imagina, se uma pessoa vai com uma tesoura e dá um corte ali. Ela fica totalmente despeitada, né? Esse foi pro prêmio pra mostrar pras pessoas que ele era a cara da riqueza. E aí, ele esfregou na cara do povo. Olha quantos relógios eu tenho. Olha como eu sou rico. Se bem que na situação de hoje em dia, ele podia estar indo pra vender na porta lá, né? Os relógios. Pra ver se alguém ia querer. Já que o povo de lá, que tava lá, era tudo rico, né? Vai que a Anitta, que ganhou o prêmio e tudo mais, que tá enriquecendo, não quisesse comprar um desses relógios. Bom, gente, esses foram os looks do VMA 2022. Eu espero que vocês tenham gostado dos comentários desse costureiro aqui, né? Que entende de moda, entende de costura, sabe do que tá falando, só que não. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham deixado o like, tenham se inscrito no canal, se ainda não são inscritos. E avalia aí qual o melhor look ou o pior look. E deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e já sabem, eu conto contigo.